Fala galera, boa noite, boa noite para todos, o mundo não chega nem aí pessoal, hoje é o segundo dia da nossa jornada aí, rumo aos 50 mil por mês com programação, ontem eu já mostrei para vocês que não só é possível, mas como eu tenho feito isso, e mostrei ontem as ferramentas, mostrei ontem o passo a passo, o inicial para a gente começar, qual é o embasamento de mentalidade, quais são os principais problemas que você vai encontrar contra você mesmo, sua cabeça pegando peça em você, então hoje você vai aprender o básico, o básico de Jungle React para que você consiga, cara, para que você consiga o seu primeiro trabalho e para você já consiga ser remunerado aí nos próximos 30, 40 dias, o que eu vou passar para você hoje aqui é, como eu disse, a base, a base para iniciar, então se você desenvolver em cima disso, utilizar aquelas ferramentas que eu, aquelas ferramentas que eu te mostrei ontem, a chance é de, cara, não tem erro, não tem erro mesmo, até porque, como eu disse na chamada do vídeo que trouxe vocês até aqui, que eu falei, olha, você saber no mínimo, se você souber no mínimo, você já consegue, você já consegue fazer dinheiro, eu não estou mentindo, por quê? Porque eu trabalho com pessoas que sabem o mínimo, né? E essas pessoas, cara, estão lá, lado a lado, entendeu? E às vezes é um problema, porque a gente tem que acabar corrigindo o trabalho dessas pessoas, mas estão lá. Então isso quer dizer o seguinte, uma estatística é, a gente está num mundo de 8 bilhões de pessoas, praticamente, e nós temos aí 100 milhões de programadores, então você pensa só, no mundo que está completamente digital, e cada vez mais, a gente tem apenas 100 milhões de programadores no mundo, e sendo que a maior parte dessa área desse pessoal é programador de mobile, é programador de celular. Boa noite, boa noite, boa noite a todos. Então, hoje, o que que, qual que é a minha ideia, o que que eu quero fazer? Eu já estou há alguns dias procrastinando, na verdade, não é nem procrastinando, mas eu já estou há alguns dias querendo fazer um aplicativo simples aqui, de controle de custo, né? Então, as coisas que você compra, as coisas que você investe, enfim, uma planilha melhorada, né? Então, eu acho que esse pode ser o projeto, assim, ideal para a gente fazer hoje, né? Porque, apesar de ser simples, não se engane, a gente vai conseguir trazer todo o poder aí que o Django e o React podem entregar para a gente. E aí, junto a isso, a gente vai utilizar uma outra ferramenta chamada Redux. Esse Redux, ele serve para salvar estados da aplicação. Então, por exemplo, imagina só, você está ali na sua página da web e aí, sem querer, você recarrega e tal, e você estava com alguma coisa preenchida ali, e aí, se você está com um aplicativo que não salva estados, o que vai acontecer é que tudo que está ali preenchido, você perde. Se você está num aplicativo que salva estados, aquilo ali pode ter ficado salvo, né? E o Redux, ele te dá uma força no seguinte, da seguinte forma. Você consegue, como a página web, você consegue carregar estados entre páginas, né? Então, você está fazendo uma coisa numa página, você preencheu alguma coisa ali, você precisa trazer esses dados para a página, para outra página você consegue. Como se você estivesse trabalhando localmente no computador, né? Então, existe uma forma de fazer isso, uma outra forma, mas eu vou mostrar para vocês hoje qual é a forma moderna, a forma que é feita a forma profissional de fazer isso, e as boas práticas de a gente fazer isso. Então, até para a gente não ficar sendo muito prolixo, vamos lá para o código? Vamos lá, primeira coisa então, vamos criar aqui um projeto no Django, então, novo projeto, certo? Aí eu vou vir aqui em Django e vou colocar aqui controle, controle custos, certo? Beleza, está aqui, tudo certinho, peço para ele criar. Essa é uma das vantagens que eu falei de ter a ferramenta, né? De ter o Pysharm pago, né? Então, muitas coisas aqui que se você precisaria fazer na mão, aqui você está pronto. Então, deixa eu trazer para cá. Beleza. Então, a primeira coisa que nós temos que observar aqui é o seguinte, nós temos que vir aqui, controle custos, settings. Aqui é o arquivo de configurações da sua aplicação, então tudo vai acontecer a partir daqui, tá? Então, uma coisa que nós queremos aqui, que nós queremos, a primeira coisa que nós queremos organizar é o fato que a gente vai utilizar, deixa eu ver onde está aqui, o fato que a gente vai utilizar o MySQL e não o SQL-LIT3, porque esse SQL-LIT3 aqui é só uma quantidade de teste que ele salva localmente num arquivo, né? Então, vamos lá. Então, primeiro eu vou mudar aqui, MySQL, aí, aqui a gente vai colocar o nome do nosso banco de dados, então vamos colocar aqui, controle custos, e aí você está percebendo que eu estou olhando para o lado aqui, é porque realmente eu tenho um outro projeto meu aqui, então eu estou colando, né? Eu estou colando, essa é a ideia, você faz uma vez, depois você vai só refazendo. Você vai só recopiando as coisas que você fez. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou passando os dados de acesso agora ao meu MySQL local, certo? Vamos ver aqui, host. O local pessoal do Insta, às vezes eu estou lá no YouTube, cara, compartilhando a tela do meu PC, eu estou escrevendo um programa de controle de custos, que vai englobar algumas das coisas que a gente viu ontem, tá? Então, beleza. Aqui, o que nós fizemos aqui, ó, só para vocês entenderem. Aqui nós estamos configurando, estou falando para o Django, o seguinte, ó, aqui eu vou utilizar o MySQL, o nome do meu banco de dados dentro do MySQL vai ser controle de custos, o usuário é Leonardo, eu acendo esse aqui, e o host é esse aqui. Feito isso, o que eu preciso fazer? Eu preciso, é, eu preciso criar o banco de dados, certo? Então, eu venho aqui, ó, é, que eu vou conectar localmente aqui no meu, no meu, na minha máquina, né? Controle, controle, controle de custos. Isso aqui é o seguinte, eu estou utilizando um padrão de salvamento de caractere, que aí você não vai ter problema de, cara, você não vai ter problema de acentuar as coisas, não funcionar, enfim, então, essa é a melhor forma de ser feita, tá? Então, beleza, está aqui, ó, está feito, agora, esse, esse, essa aplicação aqui, ela já tem acesso ao meu banco de dados, certo? Beleza, maravilha, então tá. Então, aqui a gente tem as configurações iniciais, padrão, tá? Então, aqui eu posso colocar, é, colocar o host, 127.8.1, tá, beleza. Aí, agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, eu tenho que criar, de fato, as tabelas dentro do banco de dados. E aqui que está o poder do Django, porque se fosse numa outra, no outro momento, você teria que criar isso aqui manualmente, fazendo todos os carries e tal, tudo mais. Então, para eu interagir com o Django, nesse caso, eu vou fazer o seguinte, eu vou digitar esse comando aqui, ele está se reclamando do que está faltando o MySQL Client. Beleza, opa, feito. Então, agora, as minhas tabelas de usuário e tal, as tabelas iniciais, para o Django funcionar, essas tabelas estão criadas dentro do meu banco de dados. A primeira coisa que eu preciso fazer agora é criar um usuário, um super usuário, tá? Então, eu vou ver aqui, ó. Esse comando aqui, ó, esse manager, manager.py, antes de conseguir dar um zoom aqui, acho que aqui não consigo dar um zoom. Vou fazer o seguinte, ó, eu vou abrir aqui, que a gente consegue dar um zoom aqui. Beleza. Então, está aqui, ó. Esse comando aqui, ó, simmanage.py, aí é através dele que você vai executar todas as coisas, tá? Então, eu quero criar um super usuário. Ele pede o usuário e a senha, tá? Beleza, está aqui. Agora aqui, ó, se eu fizer o seguinte, se eu pedir, se eu mandar ele rodar, isso que eu já tenho, ele vai... Olha o que acontece. Eu já tenho o Django instalado, funcionando, tudo bonitinho. E ontem eu disse pra vocês o seguinte, que o Django, ele já vem com uma... com essa interface de admin, já de fábrica, né? Então, está vendo? Então, aqui, ó, eu já tenho as tabelas de usuário, tem aqui só eu criado, por enquanto, e, tá? Dá uma olhada aqui no usuário, algumas coisas que tem dentro do usuário, enfim. Então, essa parte inicial está feita. Então, o Django, ele já está rodando. Ele já está rodando, ele já está com o contato de dados configurado, tá? Já está... A gente já tem a base da nossa aplicação, tá? Então, beleza. Agora vamos... Vamos lá ao que interessa. A gente... Nós vamos criar aqui uma... uma aplicação de controle de custos, né? De controle de despesas, enfim, da forma que você achar mais interessante. Então, aqui, ó, o que nós vamos fazer? Manage, Start App, tá? O Django, ele... ele é a base. E aí, dentro da base, você consegue encontrar vários apps. Então, você... Cada coisa que você faz, ah, vamos fazer aqui a parte de controle de custos. É um app. Ah, vamos fazer aqui a parte de investimento. É um outro app, tá? Então, vamos colocar aqui... É... Vamos colocar aqui... Não sei, qual o nome? Sei lá, Finanças. Vamos lá. Controle. Tá aqui. Aí, o que é interessante, cara? Primeiro, como eu falei, se você quer aumentar o valor da sua hora de quanto você vale, algumas coisas que você precisa observar quando você for programar. Utilizar os mesmos padrões e o que a indústria usa. Então, quando você for criar... É... Quando você for criar app... É... Quando você for... Aqui, ó. Inclusive, cara, aqui tem uma coisa. Aqui, N, aqui, F. Quando você for criar app, você cria ele sempre com a letra minúscula, porque depois você não precisa ficar se complicando na hora de chamar o nome das classes. E até porque, segundo a convenção da PEP, que organiza as coisas do Python, os diretórios, eles têm letra minúscula. O que tem letra maiúscula é somente o nome da classe. Então, beleza. Se a gente olhar aqui agora, a gente vai ver aqui que apareceu uma outra tabela aqui. a tabela Controle de Custos. Essa tabela agora, ela já está aqui para nós. Controle de Custos. E aí, se a gente abrir aqui, a gente vai ver aqui... Controle, na verdade. A gente vai ver que a gente tem aqui um arquivo Models, um arquivo Views. Aqui dentro desse arquivo Models é onde eu vou escrever as classes que vão interagir com o banco de dados. Então, por exemplo, nós estamos falando aqui da classe de Controle. Então, o que nós temos que pensar aqui? Vamos pensar de forma simples, porque senão a gente vai ficar aqui para sempre escrevendo esse programa. Então, primeiro, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer aqui... Lançamento. 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 Certo? Então, beleza. Eu criei uma classe chamada Lançamento e essa classe, depois que eu vou dar aquele programa Migrate lá, ela vai criar uma tabela dentro do meu MySQL. se a gente vira aqui, se a gente vir aqui, se a gente vir aqui, controle custos, é isso? Controle custos. Eu tenho essas tabelas aqui por enquanto. Então, quando eu rodar esse negócio aqui, eu vou criar outra tabela. Então, o que o lançamento precisa ter? Cara, eu preciso pensar em controle financeiro. Então, eu preciso ter uma data. E aí, uma dica que eu dou para vocês. Cara, mesmo quando você for escrever programas para você, projetos pessoais, tenta escrever o nome das variáveis em inglês. Porque você pega costume e quando você for fazer para os outros, que você vai trabalhar para fora, fica mais tranquilo. Então, date. Até porque, por exemplo, se você escrever data aqui, data é uma palavra que também existe em inglês. Então, date. E aí, nós vamos criar aqui um campo de data. De data e tempo. Então, é date time. Date time. Beleza? Então, está aqui. Modals, date time. Aí, olha só que legal. Isso aqui que a gente pode fazer. Para o Django, o choose import time zone. Então, vou fazer o seguinte. Falar o Django. Seguinte, cara. Se eu não informar para você qual é a data do lançamento, eu quero que você considere que essa data do lançamento foi a data que eu lancei. Entendeu? Tipo, a data que eu lancei, ele vai ser uma data padrão. Então, mesmo que ela não preencha, ela já vai vir preenchida, tá? Então, aqui. Vamos lá. O que mais? Cara, vamos colocar aqui qual que é o tipo, né? Se isso aqui é débito ou crédito, né? Então, vamos colocar aqui, ó. Side. Seria lado, né? Side.sharefield. Aí, aqui, o que a gente pode fazer? Aqui é legal que ele seja... Que você só possa escolher duas opções, né? Que seja débito ou crédito, né? Então, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos fazer aqui, assim. Ó, é... Side. Side.choices. Igual a... Aí, você faz o seguinte, ó. Aqui, a gente faz o quê? De débito. Certo? C, vírgula crédito. Beleza. Então, aqui eu sei o quê? Eu sei que os meus lançamentos, eles podem ser o débito ou crédito, ponto final. Então, eu coloco o seguinte campo, max length, ou seja, é um campo de carácter, que ele só pode ter no máximo um carácter, e ele vai ter as opções desse campo, side choices, e ele vai ter um valor padrão, ou seja, um valor que ele já tem preenchido de crédito, porque eu gosto de crédito. Beleza? Agora aqui, vamos colocar aqui, vamos ver aqui, description, ou seja, onde é que foi que, o que é esse meu lançamento aqui, exatamente? Vou colocar aqui, sharefield, vamos colocar aqui, max length 255, e no walkthrough, que ele pode ser um acampulável, e ele pode ficar em branco, mas eu acho que, claro, acho que não, acho que tem que ser, não pode ficar em branco não, o negócio tem que, eu tenho que especificar, até para saber, até para eu saber o que é, porque olha só, que interessante que eu posso fazer aqui, mais para frente, eu poderia criar grupos de custos, de gastos, então, por exemplo, imagina e esse é o negócio da programação, cara, porque eu falei, eu sempre digo que programar, a menor parte é escrever código, o mais difícil é resolver o problema na cabeça, eu acho que isso aqui eu vou acabar super complicando, o que eu pensei, a gente pode criar tipos de, grupos de, de, de custos e de, de, de créditos, né, então, um exemplo, vamos colocar aqui, name igual a models ponto sharefield, max length 50, beleza, então vamos pensar o seguinte, aqui, olha, então, beleza, porque, olha só, eu posso, por exemplo, eu estou fazendo isso aqui porque eu posso agrupar todos os meus, todos os meus custos, todos os meus créditos, todos os meus débitos, por tipo, ah, isso aqui é um grupo, é despesa de casa, isso aqui é despesa de, com carro, isso aqui é despesa com filho, enfim, aí depois a gente consegue, na hora de pesquisar, saber o que é cada tipo de despesa, entendeu? Então, vamos lá, galera do Insta, eu estou lá no YouTube, tá? Só que eu compartilhei na tela lá, beleza? Então, tá, então nós temos aqui o grupo, tá, parará, parará, beleza, eu acho que, ah, pô, foi importantíssimo, né, o valor, 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 ponto, certifício de fundo de zero. Ou seja, qual que é o, qual que é o valor, né, desse lançamento, né, dessa, dessa, enfim, desse custo, desse crédito, desse débito aqui, tá, que eu estou movimentando aqui na minha conta, né. Aí, esse, essa funçãozinha aqui, ó, da FSTR, ela serve para, para criar uma visualização de string disso aqui, por exemplo, porque se, deixa eu ver, eu vou, vamos fazer o seguinte, ó, vamos rodar aqui, e aí vocês vão entender, vamos rodar aqui, ó, e aí, como eu alterei, ó, sempre que você, sempre que a gente, é, criar um aplicativo novo, aqui dentro, tá vendo, ele está aqui, ó, Installed Apps, eu tenho que vir aqui, ó, e, é, controle, ponto, Beleza, então, tá aqui, ó, aí, o que que eu tenho, eu estou avisando para o Jam, que eu estou vendo um negócio novo aí, então, o que que eu faço, eu venho aqui, ó, aí eu tenho que agora, não só rodar o Migrate, mas eu tenho que rodar um Make, Migration, beleza, ó, então, ele criou, o, os dois modelos, e olha que interessante, para vocês verem aqui, ó, o arquivo de migração, ele é o arquivo que vai, que isso aqui vai ser rodado dentro de um query, do SQL, para poder criar isso aqui no banco de dados, tá, então, a gente não precisa ter essa preocupação, tá, e agora eu venho, de fato, e pronto, agora eu já tenho aquela minha tabela, se eu olhar aqui agora, eu já tenho as tabelas aqui, tá vendo, grupo de lançamento dentro do banco de dados, tá, aí o que eu estava falando para vocês, é o seguinte, por exemplo, o negócio lá daquele, é, STR lá, tá, então, pensa só o seguinte, ó, vamos criar, vamos criar aqui primeiro, manualmente, um lançamento, manualmente, tá, uma forma que, é, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que também, criar o, eu tenho que criar, é, isso aqui no, eu tenho que criar aqui um modelo, para que ele venha para cá, tá, para que eu consiga ver ele aqui, beleza, então, eu faço o seguinte, ó, from.modules, importe asterisco, quando, às vezes, alguém pode dizer que isso aqui não é, não é seguro e tal, utilizar assim por, é, não utilizar o caminho absoluto, né, por relativo, mas quando você está, porque o, o correto, o correto, não é o correto, mas o modo da forma seria o seguinte, você fazer isso aqui, ó, controle.modules, importe asterisco, tá, então, eu posso fazer direto, por quê? Porque eles estão dentro do mesmo diretório, tem que ser assim, tá, então, beleza, tá aqui, ó, aí eu venho aqui, ó, admin.register, aí eu venho aqui o, é, é, lançamento, lançamento, aí aqui, o que que eu vou colocar aqui dentro? eu vou colocar as linhas que eu quero enxergar lá dentro, entendeu? Vocês vão entender isso aqui. Por exemplo, eu vou, eu vou informar pro Django, o que que eu quero ver assim, quando tá aberto da tabela, entendeu? Quais são os campos que eu quero ver? Então, ó, eu quero ver o seguinte, cara, eu quero ver, é, de todos os coisas, eu quero ver a data, eu quero ver o lado, eu quero ver, é, o grupo, eu quero ver a data, eu quero ver o lado, eu quero ver, é, eu quero colocar tudo aqui, o grupo, e eu quero ver o valor, tá? Beleza. Aí aqui eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar, eu posso colocar um campo de busca aqui, tá? é, search fields, eu vou colocar aqui, tem que procurar, no campo de inscrição, e no campo, grupo. Beleza. Então, o que que acontece? Agora aqui, ó, olha só, ele já aparece aqui, tá vendo? Entendeu? Agora vamos fazer o seguinte, ó, olha lá, ele já vem com a data preenchida, padrão, o lado, a descrição e o grupo. Aí você tá vendo que o grupo, ele tá vazio, e eu não consigo nem adicionar, por quê? Porque eu preciso também, criar o, 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 criar o admin pro grupo aqui, e aí, cara, você vai ficando sapo, você vai reescrever tudo, né? Você vai copiar o colo, eu venho aqui, digito aqui, grupo, grupo, grupo admin, e aqui só tem name. Beleza. Aí o que que acontece? Agora se a gente vir aqui, vai aparecer uma maizinha aqui, tá vendo? Então vamos colocar aqui, Braintrust, certo? Aí olha o que eu falei, tá vendo? Olha, em vez de ele aparecer o nome aqui, Braintrust, ele apareceu isso aqui, o grupo object. É pra isso que serve, você fazer isso aqui, FSTR, certo? return self.name. Aí se você vir aqui agora e dar uma coisa, olha o que acontece, Braintrust. Entendeu? Então aqui, a gente vem e faz a mesma coisa também. E aí, aqui, cara, é o seguinte, aqui não tem um certo, um errado, não é nem da criatividade, mas é o que, mas é a necessidade, o que que você precisa ver, o que que você precisa, quando você estiver divulgando o código e tal, o que que é a sua necessidade de você ver e você conseguir identificar o que é aquilo ali, entendeu? Eu? Experiência própria. Quanto mais simples, melhor, porque, cara, no final das contas, você vê isso aqui muito pouco, tá? Só que você acaba fazendo as coisas de forma mais programática. Boa noite, pessoal aí do Instagram, boa noite. você acaba fazendo as coisas de forma muito mais programática, tá? Então, vamos colocar aqui, data, vamos fazer o seguinte, vamos fazer assim, quando eu quero formatar as coisas em Python, eu faço assim, eu coloco um Fzinho, eu abro um parênteses, aí eu abro um colchete, isso é uma chave, eu faço self-date, certo? E aí eu faço aqui, vamos fazer aqui, self-date, pronto, já sei. self.value, aí aqui, eu posso fazer o seguinte, ó, if self.side igual, aqui eu faço assim, vezes, vezes, o que eu estou falando é o seguinte, ó, se for um débito, multiplica o valor por menos um, só para eu ver ele um valor negativo, tá? Então, inclusive, eu acho bem interessante a gente fazer o seguinte aqui, vamos ver aqui Django Min Validator Cadê? 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 Acho que é confundindo com o botinho Uh, vai, mata O que eu estou falando aqui é só o seguinte para não para não para não ter valor menor que zero tá? Porque a gente vai passar esse, a gente vai fazer a validação a gente vai fazer a validação utilizando crédito ou débito tá? Para que quando o nosso usuário for inserir os dados ele não precisa ficar se preocupando com negativo e positivo, ele vai, colocou lá quanto que é o valor é tanto, então pronto e aí uma coisa é o seguinte pessoal, sempre que sempre que é sempre que a gente for é sempre que a gente for sempre que a gente fizer qualquer operação no, nesses arquivos aqui que são arquivos referente a banco de dados a gente tem que necessariamente vir aqui ó vir aqui no rodar o arquivo de migração de novo e migrar ele novamente tá? Sempre, 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 sempre tá? E inclusive isso aqui é um dos maiores problemas que dá cara, às vezes um arquivo disso aqui de migração desincroniza e tal é um problema, tá? Então agora vamos voltar aqui para a gente para a gente ver nosso resultado aqui então beleza descrição parará grupo certo descrição pagamento frila valor nós recebemos em ah, isso aqui isso aqui pode ser uma coisa que a gente pode colocar mais pra frente né colocar se é real ou dólar mas como a gente tá fazendo pensando em entrada de grana entrada de grana no Brasil vamos deixar só colocar aqui 50 mil safe então tá aqui ó certo? agora eu já tenho essa entrada aqui no meu banco de dados certo? e aí olha só que interessante se eu quiser consultar isso de forma programática como é que eu faria? então vem aqui ó from é controle .models import lançamento lançamento .object .org então tá aqui ó todos os todos os os como é que estranho? não 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 mudou aqui o não mudou o não mudou o ai agora sim tá vendo o que eu falei sobre as vezes tá vendo? é muita informação no campo ó esse str aqui né acho que a gente poderia colocar aqui ó date date né vamos ver aqui date 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 vamos ver como é que vai ficar beleza ficou mais interessante né muito mais interessante e aí se a gente parar pra pensar em um controle mesmo talvez esse campo aqui ele nem precisaria ser um campo de 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 time né só um campo de data já seria mais que o suficiente tá então como é que eu faço por exemplo pra eu criar o como é que eu faço aqui pra eu criar é um um lançamento né de forma programática aqui eu vi como é que eu crio aqui no na mão né como é que eu faço pra criar de forma programática então o que que eu vou fazer tem algumas algumas formas de fazer vou mostrar algumas pra vocês tá primeiro você pode fazer criando um objeto vazio você faz o seu lançamento igual lançamento certo beleza agora aqui você vai ver que o lançamento ele tem todos os 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 as propriedades as propriedades aqui ó date ó tá vendo date side description tá tem tudo aqui então o que que eu faço primeiro o campo de data ele já tá pré preenchido pra gente correto então vamos mexer com ele agora eu tenho que preencher o lado então eu posso o lado lembra que o lado eu não posso simplesmente colocar C na verdade eu posso é outro que eu não posso eu posso simplesmente vir aqui colocar C ou D que é um débito tá então estamos começando a pagar umas contas aqui lançamento é descrição o que que é essa descrição aqui ó troca jogo pneu jogo pneus da da Porsche a galera já tá comprando Porsche beleza é grupo aí aqui o grupo eu não tenho um grupo pra esse pra esse pra esse tipo de lançamento né que isso aqui é um custo com um carro né o que que eu vou fazer eu vim aqui ó front controle .modules import grupo import grupo certo aí eu vou criar um grupo aí outra forma de criar um grupo é assim ó grupo igual a grupo .objects .create name igual a carro então aqui eu vou eu vou tô controlando os custos dos meus carros então eu vim aqui ó lançamento lançamento inclusive se você vier aqui agora ó em grupos já tem aqui de carro tá lançamento .grupo igual a grupo e beleza que mais que temos aqui pra fazer grupo valor lançamento .valor gastamos aqui 18 mil e aí eu faço o seguinte lançamento .save isso aqui aí se eu vier aqui agora aqui ó lançamento tá aqui crédito .debito tem aqui uma lançamento do grupo carro que eu gastei com isso aqui que esse valor nesse tal dia tá então aqui nós já temos aqui agora nosso a nossa que eu vou falar a gente já tem a base aí pra gente ir pra próxima fase então pessoal isso aqui é uma é uma tabela de lançamento mas poderia ser uma tabela de qualquer outra coisa poderia ser uma tabela de cotações de ações poderia ser uma tabela de atividades físicas poderia ser uma tabela enfim cara aí vai da da necessidade do contratante ou do que você esteja fazendo aí o projeto pessoal que você está trabalhando o fato é que o Django não não é à toa que o Django é a é a a o framework mais utilizado no mundo para a criação de back-end por conta dessa facilidade entendeu por conta dessa 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 facilidade de manusear banco de dados enfim tá tudo pronto tá vou dar um exemplo para vocês aqui ó vamos colocar aqui vamos criar até mais um lançamento aqui ó vamos criar aqui ó só para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer lançamento ó objetos opa é 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 o grupo o grupo eu preciso criar então vamos fazer o seguinte aqui ó vamos criar aqui ó grupo igual a grupo casa tá valor nove mil beleza aí olha só que loucura que interessante então eu tenho aqui ó e é é Então, eu tenho débito com coisa da casa, débito com coisa do carro, enfim, débito e créditos. Então, digamos que eu quero saber aqui, na verdade, quero saber só, se eu fizer isso aqui, ó, lançamento, aqui ele me retorna todos esses objetos, então, se eu fizer, só para vocês, só para, ó, primeiro, aqui, tá, então aqui, eu sei, o que é isso aqui, cara? Ah, isso aqui é de Ofrina, então isso aqui foi, tá, beleza. Agora, e se eu quiser fazer o seguinte, se eu quiser pegar só os lançamentos que são relacionados a débito, como é que eu faria? Faço assim, ó, olha que massa. Então, tá aqui, tá, os lançamentos somente relacionados a débito, tá? E aí, vamos pensar o seguinte, que eu, na verdade, eu quero pegar, é, os lançamentos que são, eu quero saber, cara, puta, eu acho que eu gastei muito, eu quero saber quais são os lançamentos que são débitos, certo? Que são débitos e, e, e teve um valor maior, GTE quer dizer Great and Equal, maior ou igual a 6 mil. Olha, ele retorna os dois, não, eu quero saber só os valores que foram superiores a 10 mil, o que é que eu gastei de mais de 10 mil? Ó, então ele retorna só aquele, aquele do carro, por exemplo. Então, você entende o que que você consegue fazer aqui, qual que é o poder disso, cara? Você consegue criar filtro de data, filtro de lado, enfim, você consegue fazer, cara, o que você imaginar, né? E aí, um outro exemplo de coisa que tá pra ser feito aqui, rapidamente. Vamos fazer o seguinte. Então, pessoal, eu quero saber quais que foram, o que que foi que eu gastei aqui, ó. Quanto que deu, quais que foram os meus débitos, quanto que foi o somatório de tudo isso? Ah, cara, você usa essa fórmula aqui, que ele vai te dar um, vai te retornar um valor de 27 mil, entendeu? Então, eu poderia, em vez desse filtro aqui ser, tipo, só o débito, eu poderia ser aqui, é grupo, name, carro. Ou seja, olha, vai falar só as coisas que eu gastei com carro, porque a gente só tem três entradas aqui. Mas essa tabela podia ter uma infinidade de coisas. Então, o que eu tô querendo mostrar pra vocês é a facilidade que é trabalhar com isso aqui, tá? Então, dito isso, o que que nós vamos fazer? Vamos agora para outra coisa poderosíssima do Django. Por quê? Cara, você como programador, você não vai ficar aqui, né? Ou seja, você vai ficar aqui, é... Alguém faz uma requisição e você vai lá e responde a requisição, de forma alguma, né? Então, isso precisa estar automatizado. E como o negócio do Django é comunicação com a web, né? E a gente precisa, de uma forma fácil, de comunicar isso com outros computadores. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai instalar um negócio chamado o REST Framework, tá? Então, a gente vem aqui, ó. Eu não sei... Django... Eu venho aqui e faço assim, ó. PIP Django REST Framework. Quero instalar esse cara aqui, ó. Certo? Então, eu faço aqui, ó. Eu venho aqui, copio. Aqui o que vai acontecer? Eu venho aqui no meu terminal. Terminalzão. E, ó. Play. Opa. Pronto, cara. Ele foi na internet e baixou, pra gente. Baixou e instalou esse pacote aí que é tão poderoso, né? Pra gente utilizar ele, né? Então, tá aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Django... Oh, o REST Framework. Cadê? Settings. Tem que ter uma... Sites. Aqui. REST Framework. Deixa eu ver uma coisa aqui. Qual que é o do PIP Filter? Do Django Filter. PIP Django Filter. Esse aqui. Beleza. Então, vem aqui. Mesma coisa. Mesmo esquema. Tal. E aí... Django... FIP. Beleza. Aí, o que mais que eu preciso fazer aqui? Vamos ver. Eu preciso... Eu preciso... Preciso passar essas configurações básicas relacionadas ao REST Framework. Isso aqui eu vou tirar por agora. Muito avançado do que a gente está fazendo. Beleza. Então, basicamente, o nosso REST Framework está instalado. É isso, tá? Então, o que é esse REST Framework? Lembra aquilo que eu falei que é servir dados de máquina para máquina, tá? Então, porque no final das contas a gente está construindo a parte de trás, o back-end, e depois a gente vai construir a parte da frente que vai consumir esses dados. Vamos lá. E aí, a gente precisa seguir alguns modelos, tá? Então, por exemplo, alguns padrões, na verdade. Todos os meus arquivos de banco de dados, eles são salvos dentro do Models, tá? Todas as linhas Views são salvos dentro de Views, que as Views são onde eu vou criar os arquivos que juntam os dados com os templates HTML para poder criar uma View, algo que o usuário vai ver, tá? E aí, quando eu preciso criar esses Serializers, que é o que vai transformar banco de dados em arquivo Johnson, que é para consumo de máquina, eu venho aqui e crio aqui, ó. Então, new Python Fire Serializers, certo? Aí eu venho aqui, ó. From REST, framework, import, serializer. From.model, import, asterisco. Aí o que eu tenho que fazer? Eu quero criar um Serializer para lançamento e para grupo, tá? Então, eu venho aqui e faço assim, ó. Class, grupo, serializer, igual a serializer.model, serializer, class, meta, model, igual a grupo. Fields. Ou seja, o que eu estou falando assim, ó. Olha só, vai lá e pega o modelo grupo e pega todos os fios, todos os campos desse modelo, beleza? Aí a mesma coisa para o lançamento, galera. Lembra que eu falei aqui, ó, a gente tem aqui, o negócio é entrega, tá? Beleza, grupo, serializer, lançamento, lançamento. Pronto. Olha que massa. Tá pronto. Os nossos serializers estão prontos. Ou seja, aqui são os arquivos que vão, são as classes que vão. Aqui, os modelos são as classes que fazem a gente comunicar com o banco de dados. Os serializers são as classes que fazem a gente comunicar com a web, tá? Em forma de consumo de dados consumíveis pela máquina. Aí o que nós precisamos fazer agora? Nós precisamos criar as view sets, que são diferentes de views. Então, eu venho aqui e crio um novo arquivo para view sets. Eu posso, eu poderia criar dentro de views? Poderia. Mas você seria um programador porco, tá? Então, vamos lá. Então, aqui o que nós vamos fazer primeiro? Nós vamos importar os nossos serializers. A segunda coisa, nós vamos importar os nossos modelos de view set. O que eu quero dizer com isso? A ideia de utilizar esses frameworks é justamente para que a gente não tenha que ficar escrevendo uma porrada de código. Então, ou seja, a gente lê a documentação, né? Então, você vem aqui, ó. Quando você tiver algum tempo, né? Até porque, para ganhar 30, 40, 50 pau por mês, você não pode ser um... Cara, você tem que ter um... Como eu disse no livro, você tem que saber o mínimo, né? E saber o mínimo passa por ler a documentação básica, tá? Então, por exemplo, quando você vem aqui, ó, e você vê essa questão de view sets, você vai ver que muitas coisas... Muitas coisas que eu teria que fazer, tipo um list, um get, um post e tal, essas coisas, elas já estão prontas, tá? Essas coisas já estão codificadas. Então, o que é que eu faço? Eu venho aqui, ó. Então, eu vou criar agora um... Um view set para cada um daqueles... Dos modelos que eu tenho. Então, eu venho aqui, ó. Mesma coisa, ó. Class, grupo, view set. Eu poderia colocar aqui, grupo, parará? Poderia. E vai funcionar do mesmo jeito? Vai, mas o negócio é você, cara. Entender que outras pessoas vão ler o seu código. Entende? Então, é... Pô, é massa que você entregue um serviço bem feito, porque quando um cara vê isso e ele entende o mínimo, ele fala, pô, esse cara aqui é um cara que vale a pena a gente dar um pouco a mais para ele, entendeu? Vale a pena, às vezes, oferecer até uma participação da empresa para ele, porque esse cara faz a diferença, entende? São essas pequenas coisas que as pessoas não observam, que se você observar, faz a diferença para você, tá? Então, vai ser um read-only view set. Aí, eu faço aqui, ó. Serializer class. Então, qual que é a minha classe serializadora de grupo? Tá aqui, ó. Grupo serializer. Certo? Query set. Query set é o quê? É qual é o comando que eu consigo pegar os dados do banco de dados. Ah, então, isso aqui é fácil também. Grupo. Aqui, ó. A gente já viu isso aqui, ó. Grupo.objects.ol. Certo? Vamos ver. O que eu estou esquecendo aqui? Deixa eu dar uma olhada aqui. Serializers. Views. 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 É. É só... Isso aqui é o necessário, né? Com isso aqui, a gente já consegue... A gente já consegue mostrar os dados na web, tá? Então, não vai funcionar filtro, nada disso, tá? Então, para eu funcionar filtro, o que eu teria que fazer aqui, ó? É... From... A gente tem o work, ponto... Na verdade, é... From... Jungle Filters... A gente tem o work, import... Jungle... Você fala, ah, cara, mas você está olhando ali, estou lógico. Eu acho que você não consegue salvá-lo, você não consegue... Guarda todas essas coisas na cabeça, muita coisa. Então, vai usar essa classe aqui como... Como uma classe de filtragem, por exemplo. Se você... É... É... Quiser... Ó, fala o seguinte... Esse... Esse... Só vai poder ver o... Só vai poder acessar esse grupo aqui, o usuário que tiver autenticado. Só. Se não tiver autenticado, não pode ver o grupo, tá? E aqui, ó... A mesma coisa. Lançamento... 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 É isso aí. Pronto. Agora, nós temos que fazer uma outra coisa. O que que é? Agora, nós temos que criar os arquivos de rota. Ou seja, como é que os usuários vão acessar esses arquivos na internet? Qual vai ser a URL, tá? Então, aqui é o seguinte... Você pode criar isso, ou dentro de um arquivo chamado urls, ou como a gente está criando rotas, como a gente está separando views de viewsets, o que que é o mais interessante é que você crie um arquivo de... De rotas, certo? A gente vai fazer o seguinte, ó... Então... Ahm... Asp.nework.routers.import.defaultrouters. From... Pronto.viewsets.import. Asterisco. Ahm... Router é igual a defaultrouter. Beleza. Agora a gente vai fazer o seguinte, ó... Agora a gente vai fazer isso aqui, ó... Router.register... Vamos registrar uma rota. Register... Aí eu ponho o PCRzinho abençoado aqui... Aí o que... Qual rota aqui é? Ah, é uma rota... É a rota grupo. Grupo. Né? Do grupo lá. Então eu ponho aqui... Grupo.viewsets. Eu quero registrar a rota aqui agora dos lançamentos. Lã... Lançamento. Lançamento.viewsets. Tá? Aí eu faço aqui, ó... URL... Patterns... Igual a... Router.register... Aí, maravilha. Agora ainda não consigo acessar ainda. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui, ó... Dentro de... Da pasta principal do programa, né? Aqui nós estamos trabalhando num app e aqui é a pasta principal. A pasta controle de custo. Então eu venho aqui, ó... Venho aqui em URLs, certo? E aqui eu vou... E aqui eu vou incluir as URLs do meu app controle. Controle, controle, barra, ponto. Include, é... Controle, ponto. Ur. Routers. Pronto. Perfeito. Aí o que que acontece agora? Se eu vir aqui, ó... Se eu vier aqui, ó... Fazer o seguinte, ó... Controle. Vamos ver se dá certo. Está reclamando de alguma coisa aqui. Vamos ver o que que é. No model, jungle, filter... Opa, onde? Vamos ver isso. Routers, o set. Ah, tá. Provavelmente é isso que a gente põe uma vírgula aqui. Aqui. Beleza. Então olha só que interessante. Aquelas, aqueles... Agora, olha só, a minha... Aqueles dados lá do meu grupo, dos meus lançamentos, agora eles estão acessíveis na web via... Pra eu consumir via máquina, né? Mas você fala assim, ah, mas você não falou que só quem estava logado podia ir assim, mas eu estou logado. Lembra que eu loguei aqui pra ver a parte do admin? Tá vendo? Tanto é que se eu tentar acessar por uma janela anônima, o que que ele vai falar? Nossa, você não autenticou, mano. Vou apeticar, senão não dá certo. Beleza? Então, proibidão. Proibido. Fechou? Então, maravilha. Então, isso aqui, cara, por incrível que pareça, por incrível que pareça, às vezes você pode achar que eu estou exagerando. Exagerando, isso aqui é a base de todo o programa, cara. Isso aqui é um programa que eu fiz no pessoal, olha aí. Mesma coisa, tá vendo? A diferença é que você tem modelos mais complexos e tal, enfim. Tá vendo? Então, ó, serializers, uma pancada de coisas, tá vendo? Então, no final das coisas, são coisas iguais e você só vai compondo. Entende? Você só vai compondo. Então, tá. Então, vamos lá para, agora, para a outra parte. O que a gente vai fazer? Agora, cara, vamos criar o nosso front-end, tá? Como é que a gente tem que criar o nosso front-end? Aqui, ó. Novo projeto. Certo? Eu vim aqui. Vitch. As pessoas, você pode ficar atentado a utilizar o React aqui, mas usa o Vitch. Vitch, tá? Beleza? Vitch. Porque o Vitch é uma tecnologia nova. O React, você vai usar o Webpack, tá? Então, aqui, você vai utilizar uma outra tecnologia, tá? Então, vamos, como vai chamar aqui? Vai chamar controle. Controle. Front. Pronto. Então, tá aqui, meu amor. Controle e fonte. Aí, agora, o que que nós falamos? Nós falamos da gente utilizar o Tailwind, né? Como framework de CSS. Então, eu vou vir aqui, ó. Eu venho aqui e disse aqui, ó. Tailwind. Tailwind. Install Vitch. Install React. Não, Vitch. Install React. Split app. Não, eu quero com o Vitch. Aqui, Vitch. É isso aí. Então, beleza. Eu criei meu projeto. Tarará, 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 tarará. IPM. Beleza. Então, ó. Vem aqui pro Piccolo. Vem cá. O Piccolo. Ele tá baixando as coisas, instalando, tá? Que aqui vai vir todos os arquivos, tudo que a gente precisa do Tailwind pra gente, enfim, pra gente, cara, pronto, tá instaladinho. Agora, eu tenho que fazer algumas configurações. Primeiro, ele vai, cadê o arquivo? Aqui, ó. Tailwind.config. Certo? Então, eu tenho que vir aqui, ó. Informar em quais são os arquivos que eu vou trabalhar. Tá? Vamos ver. Aí, aqui, ó. Dentro deste... Aqui, ó. Cara, eu... Ó, vou te falar o que eu gosto de fazer. Eu gosto de manter as coisas mais organizadas assim, ó. Deixa eu ver onde que ele tem um arquivo aqui. Eu gosto de manter as coisas um pouco mais organizadas assim, ó. Cadê? Beleza. Tá aqui. Primeiro, eu gosto de colocar os meus códigos dentro de uma página, dentro de uma pasta. Dá pra ficar separado. Porque, às vezes, o que que acontece? O que que pode acontecer, às vezes? Às vezes, pode acontecer que você tá trabalhando num projeto e que você tenha um docker junto. Certo? Então, que é o caso aqui, por exemplo, ó. Deixa eu fechar aqui. Então, por exemplo. Aqui eu tenho os códigos. Certo? E aqui eu tenho uns arquivos de docker. Tem que... Ou seja, que eu rodo isso aqui dentro de um container. Então, pra já ficar separadinho. Entendeu? Eu já tomo esse costume porque você vai trabalhar com muita... A maior parte das empresas que você vai trabalhar aí, os caras gostam de deixar containerizado tudo. Entendeu? Trabalham com docker, Kubernetes, essa porra toda. Então, beleza. Então, vamos colocar aqui dentro do nosso arquivo de source. Aí, o que que acontece aqui, ó. Então, nós precisamos... Primeiro, o que que os caras tão falando pra mim aqui, ó. Vamos voltar na instalação do VIT aqui. Ele tá falando pra mim que eu preciso, no meu SRC index SS, colocar isso aqui, ó. Então, eu venho aqui, new index, beleza. Copia e copia. Depois, o que é mais? Aí, é isso. Aí, já tá rodando. Já tô com o meu tailwind instalado, tá? Então, o que que a gente precisa entender aqui agora, tá? Primeiro, se eu rodar aqui, ó, esse... Esse... O que que aconteceu aqui? Two men's files. Provavelmente, é por conta disso aqui, ó. É... Ai, ai... Então, isso aqui... É, toda essa papainhada aqui pode sair daqui. Isso aqui sai daqui. Isso aqui sai daqui. Isso aqui sai daqui. Isso aqui sai daqui. Não, 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 não sei se vai dar certo. Deu certo. Too many files. Parará, 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 beleza. Parará, parará, parará. Vou criar aqui um... Excelente script. Então, eu aqui, aqui dentro, o que que vai acontecer? Eu preciso criar um arquivo chamado... main. Que é o arquivo da onde vão derivar todas as coisas, tá? Então, aqui, main. E aí, o que que acontece? Aqui, ó. Posso utilizar esse arquivo aqui. src. Certo? jsx. Perfeito. Dentro do ulti. Fazendo muita coisa, cara. Vou pegar e colar isso aqui. Controle de custos. Controle. De custos. Certo? Isso aqui eu posso tirar fora. Beleza, então tá aqui. Nós temos aqui o nosso arquivo base aí, né? Para a gente começar a rodar as nossas coisas. Vamos ver se... Beleza. Não quer ajudar a gente, não precisa ajudar. Vamos lá aqui. main, tem o ind, index.html, src, papapá, papapá, papapá. Tá? Beleza. Então, vamos lá. Aqui. Nós temos um outro arquivo aqui dentro. Um outro arquivo. Um JSX aqui e um arquivo JSX. Beleza. O que a gente vai fazer dentro de cada um desses arquivos aqui? Só para vocês entenderem. Deixa eu ver uma coisa aqui. Front. Front. Cara, o que é esse erro aqui? Vamos ver aqui. Vamos pesquisar aqui. Vamos pesquisar esse erro. Vamos ver. Aqui, vamos ver. Too many files open. Isso aqui tem alguma outra coisa. Ô, dano. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu fechar isso aqui, ó. Fechar aqui. Fechar aqui. E é isso aí. Era isso aí mesmo. Tinha muitas coisas abertas aí. Tinha algumas outras coisas rodando. Então, beleza. Então, nós temos aqui o nosso front-end rodando. Aqui não está rodando nada, porque não tem absolutamente nada instalado, né? Mas já tem a conexão aqui com o nosso servidor. Então, as coisas... Agora, o que nós vamos fazer agora nesse momento? Cara, agora nesse momento nós precisamos... Nós vamos conectar. Nós vamos conectar o front-end com o back-end, tá? Primeira coisa. Eu vou... O que eu vou falar? Eu vou complicar um pouquinho a vida de vocês, tá? Deixa eu ver aqui. Complicar a vida de vocês para que... Ai, cadê aqui? Então, beleza. Vamos complicar a nossa vida aqui. Como que nós vamos complicar a nossa vida? Cara, a gente vai instalar um negócio chamado ESLint, tá? Esse ESLint, ele é uma série de regras para que o nosso código fique modelo, fique padrão, tá? Então, eu venho aqui, ó. O ESLint é Air BNB. Se eu testouro a viagem. Aqui, vou instalar esse link. Porque sempre que eu cometer algum erro, sempre que eu cometer qualquer coisa, ele já vai me falar, olha, é errado, tem uma classe errada aí, cara, talvez você está se confundindo, será que é isso mesmo? E às vezes eu tenho algum vício de código, de programação, e o que ele faz, cara, ele me corrige no sentido de, olha, tem uma prática melhor, então dá uma olhada, entendeu? Então, o que eu quero fazer? Eu quero checar a sintaxe, encontrar problemas e enforcer a code style. Cara, e forçar um tipo de estilo de codificação, isso que eu quero. Javascript, React, não uso Ipscript para rodar no browser, usar um popular, e eu sempre uso o AirBnB, o AirBnB é o mais utilizado no mundo, tá? O que tem a ver, o AirBnB realmente foi uma, o AirBnB, esse AirBnB, esse Int, foi criado pelo pessoal do AirBnB. Então, isso é um conjunto de regras, um conjunto de boas práticas de programação para o ambiente de Javascript e React, que foi criado pelo pessoal do AirBnB, tá? Então, beleza, nós estamos aqui com tudo instaladinho, tá? Tudo no jeito, está aqui o nosso arquivo do ESLint, configuradinho, bacaninha, tá? Tudo certinho, tudo igual, deixa eu estar conferindo aqui, beleza. Aí, o que eu vou falar para vocês? Isso aqui, cara, ó, esses plugins, extends, plugins, parola, parola, cara, aqui ó, rules, rules. Aqui nas regras que você vai ignorar, essas aqui, ó. Feito, então agora o que nós vamos começar a fazer? Agora, cara, a gente vai começar a fazer o trabalho do lado oposto, né? Então, nós criamos ali o back-end, agora nós vamos criar a parte de front-end. Então, qual que é a primeira coisa que nós temos que fazer? Cara, eu falei que a gente vai usar o Redux. Então, vamos, vamos, vamos aqui, ó. Como é que eu instalo esse negócio aqui, cara, é, Redux... Aqui, ó. Instalando. Redux Toolkit. Beleza, vamos instalar aqui. Redux Toolkit, instaladão. O que que, ó, eu já expliquei o que o Redux faz, não vou ficar explicando de novo, não. Senão eu vou ficar muito proluxo aqui. Então, cara, o Redux ali é uma roda, cara. É uma roda, facilita muito a sua vida como programador, entendeu? A galera tem medo do Redux, do que é não sei o que lá, cara. Mas, bicho, quanto mais bem feito você fizer a base ali, mais fácil fica pra você, cara, se aventurar com o seu código, entendeu? Pra você fazer coisas extravagantes no sentido de entregar uma boa experiência pro usuário, sabe? Então, o Redux, ele... Antigamente, ele era um pouco mais difícil de utilizar. Mas agora, com esse Toolkit, com esse kit de ferramentas, tem muita coisa que já tá tudo prontinho pra gente, né? Então, o que nós temos que fazer? Vamos criar aqui as coisas do Redux. Então, dentro de código, eu venho aqui e... Eu venho aqui e crio a minha pasta novo diretório, opa, Redux. Certo? Aí, aqui, cara, dentro de Redux, eu vou criar duas coisas. Primeiro, eu vou criar um negócio chamado Slices, que eu acho que a gente não vai utilizar Slices aqui hoje. E a gente vai utilizar uma pasta chamada API. Eu gosto de chamar API, em alguns lugares as pessoas chamam de serviço, de services. Fica ao critério de cada um. Então, pra entender, as APIs, as APIs, a pasta de APIs, onde você vai concentrar os seus códigos, que eles são responsáveis pelo quê? Eles são responsáveis por se comunicar com o servidor, tá? Então, ao invés de você ficar digitando, igual eu fazia antes, sei lá, usefetch, parará, não sei o quê, não sei o quê lá. Agora tá tudo prontinho, cara. É tudo com o que eles chamam de hooks. Então, você só vai lá, dá um comando e ele já faz toda a mágica pra você por trás, tá? Aí você fala assim, ah, mas assim fica fácil de programar, lógico, eu já falei, o negócio é usar a inteligência, cara. O negócio aqui é igual que elas façam uma brincadeira. Os caras falam assim, né? As pessoas falam assim, ah, eu sou a moda antiga. Eu falo, não, beleza, então anda de carroça. Não vai de carro, não vai de avião, entendeu? Então, lógico que é um exagero que eu tô falando aqui, mas, enfim, de qualquer forma, é isso, tá? Então, vamos lá. O que nós temos que fazer aqui? Vamos criar, primeiramente, cara, isso aqui, só pra vocês entenderem, isso aqui que eu vou mostrar pra vocês, cara, me torna um tempo pra eu descobrir isso aqui, realmente pra eu descobrir, porque até na documentação ali do Redux, ele não traz isso de forma clara, tá? Então, cara, isso aqui realmente não é nenhuma dica, mas isso aqui é uma coisa que vale muito, porque vai te economizar muito tempo, tá? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que criar uma API base. Porque, imagina só, é que aqui a gente só tem um endpoint, que ali é só o que é o endpoint. O que é um endpoint, Léo? Pelo amor de Deus, cara. O endpoint, mano, é esse aqui, ó. Vou colocar o host, deixa eu abrir aqui pra vocês de novo aqui. Aqui, ó, vamos lá. Beleza, ó, eu tenho aqui um endpoint. Eu não tô mais... Eu tenho aqui um endpoint. Então, ó, eu tenho esse endpoint aqui, ó, controle de lançamento me dá acesso à cadeira de lançamento, mas eu poderia ter, tipo, o endpoint investimento, o endpoint, enfim, são todos... Geralmente, o padrão que você usa é para a API, né? Então, a gente faria da seguinte forma. Vamos até fazer isso aqui pra gente alinhar o discurso com a prática, tá? Então, beleza, tá aqui, ó. Então, o que eu posso fazer? Eu faço aqui, ó. Então, agora, eu não acesso mais aqui, ó. Então, agora é API barra controle. Geralmente, quando você tem um versionamento de API, geralmente é a API, a versão da API, e aí o app, o app e a tabela do banco de dados, tá? Esse é o padrão, beleza? Então, tá aqui, ó. Ah, grupo, fechou? Entendeu? Beleza. Então, eu vou criar aqui agora no meu Redux uma API base. Uma API base, essa API que eu vou acessar todas as... Que com ela eu consigo derivar. Por exemplo, se eu tivesse a API investimentos, depois eu só injeto os endpoints lá, criando um arquivo, tipo, igual tem aqui, ó. Só pra vocês entenderem, ó. Eu tenho essas APIs, a API base e essas outras APIs aqui, tá? Então, vamos lá, o que interessa, então, vamos lá. Benz e Carry, Paraná, 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 Paraná também. Aí, o que que acontece aqui, cara? Eu vou até, até que fazer uma mudança ali, ó, aqui, ó. Aqui, pra que a gente consiga se comunicar com o... Aqui, ó, nós vamos ter que adicionar uma outra forma de autenticação aqui, ó. Aqui, o que que você já não completa pra mim? Tem que abrir um negócio aqui pra ver qual que é o nome certo. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir aqui pra ver qual que é o nome certinho aqui dessa... J, W, T, Authentication. Pra que a gente consiga se comunicar com o back-end e front-end através de tokens. Então, token de autenticação, tá? Beleza. Então, tá aqui, ó, o bichão tá organizado. Então, agora nós vamos fazer o seguinte. Eu, o que que eu faço? Aqui, ó, eu crio um arquivo aqui chamado, uma pasta chamada Constantes, Constantes, certo? E aí, eu crio aqui um outro, um arquivo aqui dentro chamado Valores Padrões. E uma das coisas que eu coloco dentro desses Valores Padrões é qual que é o endereço da minha API, tá? Nesse caso aqui vai ser localhost, 2.8000, barra API, certo? Então, essa aqui é a URL base, correto? Essa aqui é a URL base. Essa aqui é muito chato. Vou colocar aqui, só pra não precisar ignorar essa regra. Pronto. Então, tá aqui. Beleza. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou importar essa... O que eu tô fazendo aqui, galera, é a base pra quê? É a base pra todas as minhas requisições de web, elas passem por aqui. Então, aqui eu não preciso redigitar todas as coisas, entendeu? É um pouco mais trabalhoso, porém... Porém, quando... Ó, tá vendo? Ele tá reclamando aqui, ó. Que tá faltando um pacote aqui, ó. Eu coloquei esses tokens. Tá vendo? O hash framework é simple. Simple.jwt. O que que eu faço? Eu venho aqui, ó. Preciso saber qual que é o nome desse pacote. Eu venho aqui, faço o seguinte. PIP. Aí tá lá, ó. PIP install. Aí eu venho aqui e instalo o pacote. Vou ver se ele pede pra ela fazer mais alguma coisa. Pede pra eu colocar, adicionar alguma parada aqui. Installation. Paraná, parará. Pede pra eu colocar aqui. Ah, tá. Só isso. Então, pronto. Tá? Instalado. Instalado, rodando. Vamos ver aqui se rodou mesmo, bacana. Cadê o... O diálogo. Nossa, já tô com um milhão de janelinha aberta aqui. Fechar aqui. Fechando essa aqui também. Vamos ver se vai rodar. Rodou. Agora rodou. Bonitinho. Beleza. Vou fechar aqui. Muitas janelas abertas. Muitas janelas abertas. Beleza. Vou deixar aqui só essa do nosso Django aqui. Beleza? Então, aqui. Voltamos aqui. Tá? Então, eu vou criar aqui. A primeira coisa que eu tenho que fazer. Eu vou criar um... Um... Que eles chamam de Base Carry, né? Que é a requisição padrão, tá? Então... Vamos fazer o seguinte. Eu vou copiar aqui pro lado. Eu tenho aqui já feito. Esse é um padrão que funciona. E aí, a gente precisa entender algumas coisas aqui que eu quero passar pra vocês, tá? Vamos lá. Primeiro. Cara, é... Esse... Esse modelo que eu cheguei aqui, ele me tomou um tempo pra eu poder chegar... Por quê, cara? Porque existem umas coisas que chamam dependência circular. Então, dependendo se você importa um arquivo dentro de outro arquivo e tal, não sei o o que lá, seu programa não roda porque ele dá uma dependência circular. Então, o que é que eu fiz? Como é que eu resolvi isso? Certo? Como é que eu fiz pra que eu conseguisse, ao mesmo tempo, utilizar o Redux da forma em que pede as boas práticas e fazer funcionar? Cara, eu criei esse padrão aqui, ó. Eu criei uma API de autenticação, certo? Aí, nessa API de autenticação, eu fiz o seguinte, ó. É... Import... Na verdade, cara, é o seguinte aqui, ó. Aqui eu criei um Slice. Vamos ver aqui, ó. Slice... É isso mesmo, ó. Show. Ó, eu criei um Slice do usuário e um Slice de autenticação. Esses Slice são as coisas que mantêm os estados localmente dos dados. Então, por exemplo, eu fiz a autenticação, eu tenho que salvar aquele token e ele fica salvo ali no meu navegador. Então, sempre que eu precisar reutilizar, ele faz isso pra mim, entendeu? Então, vamos lá, ó. Usuário. Primeira coisa, é Slice de usuário. Então, o que eu faço? Slice de autenticação. A-U-T-H, new, JS ou JSX. Faz, nesse caso eu vou usar o JS. A-U-T-H, Slice. Utilizando sempre os mesmos padrõezinhos. Mesma coisa, cara, importe, create Slice, aí você vai criar o seu Slice. A-U-T-H, Slice, igual a create Slice, nome, Slice, out de autenticação. E aqui eu vou falar, eu vou passar o estado inicial, ou seja, quando, primeira vez que o cara acessa, qual que é o estado inicial, o que que ele vai salvar inicialmente, né? Então, primeiro, que aqui eu vou falar que eu vou ter uma propriedade chamada tokens, que é onde ele vai salvar os meus tokens, certo? E dentro desses tokens eu vou ter dois tipos de tokens. Eu vou ter um token de acesso e eu vou ter um token de refresh, tá? O que que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que eu tenho um token que eu uso para acessar o banco de dados e eu tenho um token, só que esse token ele tem um tempo de vida. Vamos dizer que ele tem um tempo de 15 minutos. Depois de 15 minutos, esse token ele deixa de ser válido. E aí o que que acontece? Eu tenho um token de refresh. Então, com esse token de refresh, eu consigo pegar um novo token de acesso sem eu precisar entrar usuário e senha. Então, ou seja, a minha navegação vai acontecendo de forma programática, o usuário nem percebe que ele está se reautenticando, né? Por que que isso é interessante? Cara, porque às vezes o cara deixou o navegador aberto lá e aí, digamos, o cara esqueceu lá, sei lá, um dia. Cara, e aí ele vai acessar de novo, ele tem que reautenticar para o usuário sair de novo. Porque aquele, inclusive o token de refresh, ele expirou. Então, isso é uma segurança que o usuário tem, né? Às vezes você esquece o comunicador em algum lugar lá, enfim. Aí agora o que nós temos que fazer? Agora nós temos que criar aqui uma coisa. Agora nós temos que criar uma coisa chamada os reducers, que são as funções dentro do slice que vão modificar o estado, que vai modificar o estado. que são as funções que modificam o estado, tá? Então vamos lá. Vamos criar primeiro essa função aqui, ó. InstallState, tá? Beleza. Reducers, dois pontos, set tokens. Olha só aqui, a minha igual a larga, só um pouquinho. Foi bom aí, galera. Eu ganhei um gol alarme aqui do escritório. Vamos lá, então, beleza. Então eu vou criar esse, essa função, set tokens, que é onde eu vou alterar os, que eu vou alterar isso aqui, ó, com essa função, tá? Eu venho aqui, state action, state.tokens.access.action.payload.access. Esse formato aqui, access token, é a forma como o Jungle vai fornecer os tokens pra gente, entendeu? Então, quando eu receber os tokens pela primeira vez, eu vou receber dessa forma, tá? Quando eu logar pela primeira vez, eu vou receber dessa forma. Então, eu salvo desse jeito, tá? Então vamos lá. Agora eu vou, só uma função pra poder setar o arquivo de acesso, o token de acesso, por quê? Porque quando eu renovo com refresh, eu não preciso renovar o refresh, é só renovar o token de acesso, tá? E aqui, cara, esse remove tokens, por quê? Imagina só que o usuário faz o logout. Então eu tenho que tirar os tokens dele que ficam salvos no navegador, tá? E agora o que eu faço? Eu, de fato, eu disponibilizo essas funções, tá? Passa assim, sport const, set tokens, set access tokens, set tokens, set tokens, eu não vou errado aqui. Vamos ver o que tá errado aqui. Por que ele não está exportando? Export const. Tá, beleza. Igual a othslice.action. Export default a othslice.producer. Cara, o que acontece? Isso aqui é padrão, mas é sempre assim. Então, todos os slices que você fizer, segue essa padronização. Agora, vamos criar. User slice. Qual que é a função que eu estou utilizando aqui no user slice? O que eu estou pedindo é? Remove user e set user. Então, eu venho aqui. Eu posso fazer o seguinte. Eu uso o slice. User. Aí, o que eu tenho que salvar do usuário? User slice. Vamos ver aqui. Então, eu salvo o estado inicial. Vai vir usuário. E é isso. E daí, dentro do usuário, eu consigo salvar todas as coisas, né? E eu estou falando aqui, de novo. Base API. Eu quero dizer todas as coisas. Todos os dados. Então, vem nome e tal. Aqui vai ficar usuário. Aí, ponto nome. Usuário, ponto último nome. Porque se eu começar a especificar todos os padrões aqui, ó. Se eu começar a especificar. Sempre que eu alterar o banco de dados lá, alguma coisa, eu preciso especificar aqui também. Então, ao invés de eu ficar salvando campo por campo, eu passo o objeto inteiro. Entendeu? E aí, depois eu só não preciso ficar alterando aqui. Eu altero no lugar só. Entende? Então, beleza. Vamos lá, de novo. Remove user e set user. Remove user. Cadê? Aqui. Vamos ver. Users nice. Remove user e set user. Está aqui. Reducers. 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 Beleza. Esse aqui eu não preciso. Aí, lembra que eu falei aqui, ó. Mesma coisa, ó. Set user. Vou ver que fica mais fácil. Aqui, ó. User slice.action. Set user. Remove user. Como eu falei, padrão. Está vendo? Sport. Sport. The flu. User slice. User. User. Fala, João. Beleza, cara. Beleza, cara. Chor de bola. Muito legal. Obrigado, cara. Muito obrigado por assistir aí e dar essa força. Muito legal. Obrigado mesmo. User slice.reducer. Beleza. Então, aqui, ó. Nós já temos já os nossos slices, os nossos estados de usuário e de autenticação. Então, a gente volta para cá, certo? Voltando para cá. Aqui, o React está reclamando, está vendo? Na verdade, isso aqui, quem está reclamando é o ESLint. Lembra? Se eu não tivesse o ESLint aqui, ó. Ó, não reclama de nada. Está vendo? Então, você poderia cometer uma série de erros aqui e você nunca veria. Então, como nós temos aqui, ó. Essa checagem para a gente aqui, ó. O cara está falando. Fala, ó, mano. Você está importando os negócios aí que você não está usando. Para que isso? Não é melhor você tirar? Entendeu? Então, vamos lá. Então, nós temos aqui já a nossa requisição padrão que todas as requisições vão passar por ano. E agora, a gente vai fazer aqui, ó, uma requisição com reautenticação. Fala, cara, ó, pessoal, eu não vou explicar cá ou dar algumas coisas, senão nós vamos ficar aqui eternamente. Depois, vocês vão ter acesso a esse código, tá? Então, depois vocês vão poder ler isso com calma, beleza? É... Então, está aqui, ó. Accounts, parará, parará. E aqui, agora, a gente exporta essas variáveis. Const, como que é o nome que eu dei aqui para o negócio? Ah, não dei, eu vou criar, né? Base API, igual, create API, tag types. Esse tag types aqui, cara, é legal, é legal você sempre ter. Por quê? Esse tag types é uma forma que ele usa para poder fazer os cachês, o cachê dos dados. E aí, para armazenar, fazer reindex, quando ele precisa buscar, quando a gente precisa, ele precisa buscar, por exemplo, ele tem lá um, cara, uma... Tem que tomar cuidado no YouTube para não falar palavrão, mas ele tem lá uma... Um monte de dados lá, entendeu? E aí, você tem uma linha lá, uma coluna que indexa tudo. Então, quando você coloca essas tag types, eu sei, ele consegue buscar mais fácil, filtrar, primeiro ele filtra, ah, o que é de usuário? Só estou buscando coisas de usuário. O que é de autenticação, entende? Então, você fica mais rápido, entende? O seu programa, a sua aplicação, ela fica mais eficiente. Seja gigante, senhor, só nessa fonte, show de bola, galera, valeu, valeu demais. User, então nós temos, por enquanto, vamos criar aqui, ó, lançamento. Nós vamos fazer aqui um API do lançamento, tá? Beleza. Aí, nós estamos criando uma API. Qual que é a base carry do nosso API? Ah, ela é a base carry como reautenticação, tá? E aqui, eu passo os endpoints vazios, por quê? Porque eu vou criar eles em outros arquivos, tá? Só para vocês entenderem uma coisa. Esse aqui, essa aqui é a requisição padrão. E aqui é a requisição padrão com reautenticação. Então, ou seja, ele tenta acessar as coisas aqui. Se deu pau e o token, meu token de refresh, o meu token de acesso expirou, ele vem aqui, ó, ele mesmo, tá vendo? Ele mesmo aqui, ó, pega um token novo, mano, entendeu? O usuário nem vê. Se por acaso der pau, o que ele faz? Ele remove o usuário, por quê? Quer dizer que aconteceu alguma coisa, um token expirado, enfim, tá? Então, tá aí. E aqui, a gente faz o padrão, ó, export default base API. Base API, base API, show. Então, beleza. O nosso arquivo básico aí de API, ele tá pronto, tá? Então, deixa eu ver aqui o que mais que eu, se eu coloquei alguma coisa de usuário aqui, esse aqui, esse aqui frescura, não precisa, registrado, sequênico, não preciso disso, é, até API de autenticação, isso aqui é preciso. Aqui, ó, só preciso ver uma coisa, porque o Django, é, vamos ver aqui, ó. Django, é, alt, putz, será que eu vou ter que instalar esse negócio aqui? É, accounts, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Eu lembro que tem alguma coisa de accounts, marra, é isso aí, ó. Hum, né? Então, nós vamos fazer até melhor, assim, vamos fazer até uma coisa mais interessante, cara. Vamos ver se... Vamos ver uma coisa aqui, rapidão. Vamos aqui, ó, adivin, senão, depois, senão, a gente instala um pacote aqui. Não queria instalar, porque vai tomar muito tempo nosso, set, o R.M. Aqui, vamos ver aqui. Checkouts, vamos ver. Michael Roush, oito mil, barra accounts. Barra login. Ele vai querer que eu instale, porque eu faço a porcaria da, 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 da change, login. Se não, nós vamos ter que instalar um pacotinho aqui, ó, vamos ver aqui. Accounts, login, ah, eu quero isso aqui não, mano, eu quero, ó. Tem que instalar um pacotinho lá, não vai ter jeito não. É, vamos ver aqui, ó. Django, accounts, post, login. Eu não queria instalar um pacote aqui, quem é Authenticator, eu vou chegar aqui, vamos ver. Deixa eu ver, 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 deixa eu ver. É, vai ter jeito não, vamos ter que fazer aqui, ó, tá, beleza. Tem um pacote que chama Rest Out, deixa eu pegar ele aqui, ó. É, que vai fazer toda essa, essa parte de, de autenticação pra gente, de forma, que a gente precisa preocupar com isso. Deixa eu só ver onde que tá aqui, só. Aqui, beleza. Deixa eu ver certinho o nome do pacote, é Rest Out, Settings, é, cara. Quem sabe faz ao vivo, né, meu irmão, eu vou te falar, o trem é sofrido, hein, cara. Base tá aqui, ó. Django, Rest Out. Aqui, DJ, DJ Rest Out, vamos ver aqui. Tá, beleza. Aí, ó, vamos lá. Installation. Beleza, ó. Pico Install, tá, então, essa parte aqui é a parte fácil. Beleza, o que mais? Aqui, deixa eu ver aqui na nossa aplicação aqui, ó, settings. Settings, 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 aqui. Match out. Beleza. Estamos instalando já um outro pacote aqui, né? Então aqui, ó. Ah, esse aqui que eu queria. Está pedindo para eu instalar isso aqui também. E aí, o que que eu faço? Eu venho aqui, ó. E jogo essa URL aqui, ó. Então o que que eu vou fazer, cara? Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos fazer, API barra, é... Accounts. Mas fica ruim jogar isso dentro de uma... De uma API que às vezes é pública, né? Beleza. Accounts, está aqui. Então agora, as... Se eu vier aqui agora... Vamos ver aqui, se vai dar certo. É isso aí, ó. Então agora eu já tenho pronto as minhas... As minhas views de autenticação. Tá? Então agora eu posso prosseguir para o que eu estava querendo fazer antes. Então está aqui, ó. De anusão. Cara, viu como é fácil? De anusão. Viu como é fácil? Viu como é fácil? Foda, né? Então está aqui, ó. Então agora o que nós vamos fazer? Voltamos aqui. Então, olha só. Esse endpoint aqui, ó. Ele... Ele é utilizado para poder fazer os... Os refreshes de... Acounts login. Acounts token. Acounts user... Não tem... Será que eu tenho que... Vou fazer alguma coisa. Sim, eu tenho que fazer uma migração da base aqui, ó. Então vem aqui. Vamos rodar o migrate aqui, ó. Galera, às vezes o trem está ficando meio acelerado, mas é porque... É... É assim mesmo. Tá? Manage migrate. Beleza. Então está lá. Out token. Tudo certinho. Vamos ver aqui. Por que ele não está me dando o... O negócio que eu quero aqui? Que é o... O... Essa parte de refresh. Vamos ver aqui. Nós vamos descobrir agora, rapaz. Aqui não manda na gente, não. Então, url, register, token, password reset, accounts, djhash, altrl, bananá, 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 bananá. É, teoricamente, né? Teoricamente, era para estar funcionando já. Mas vamos prosseguir aqui, a qualquer coisa a gente volta, tá? Beleza? Então vamos lá. Fechou. Token refresh. Refresh. Então, beleza. Não é para ser token refresh, então... Beleza. Vamos lá. Vamos ver aqui só o que ele fala aqui, ó. É endpoints. Ads, tarará, add registration, então vamos adicionar também essa parte de aqui. Accounts, feito, beleza. O que mais aqui? Site ID igual a um. Sets, aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou copiando e colando aqui as configurações padrões, tá? E, e aí, cara, e é exatamente assim que funciona. Aqui ele vai pedir para adicionar o Django, contra ele, sites. Vamos ver. Sites, o que mais? Allout... Allout... Sites, Allout accounts. Registration é opcional, né? Então não precisa instalar aqui. Não vou... Vou deixar o check-string agora, não. Isso. Aqui, ó. Isso aqui é opcional, não vou mexer o check-string agora. Beleza. Isso aí. É... Paraná, migrate. O que eu... A única coisa que eu estou procurando aqui é que isso aqui, a gente já deveria estar com o... Com o... Com a parte de refresh ali, cara. O pacote faltando aqui, vamos ver aqui em cima. O que eu esqueci de estar lá. O pistol... Paraná, Paraná. If... Mandelação de 3... Pc... Pc... Paraná. Ed diangular... D'accasso... Entenda... Beleza. Vamos ver aqui a parte de endpoints. Vamos direto pra lá. API Endpoints, login, logout, legal, password reset, token, então, ou seja, isso aqui devia estar funcionando, né, push 127, 8000 barra accounts barra token, define de encontro de cursinho em eles, não está, que coisa, né. Que coisa, o que que eu estou esquecendo de fazer aqui, cara. Ah, beleza, vou colocar isso aqui, use o jogo da MTQ. É, realmente o trem aqui está de rosca, está de rosca, não quer mostrar para a gente o que é o negócio aqui. Login, logout, accounts, é realmente essa password change e tal, essa, essa, está vendo aqui, ó, só tem esses Endpoints ativados aqui, mas vamos fazer o seguinte, vamos socar, vamos tocar para frente aí, porque depois eu vou dar uma olhada aqui e eles vão descobrir o que que é inevitavelmente, beleza? Então, vamos voltar aqui para o React, tá, então nós temos aqui, esse Endpoint aqui nós vamos ter que fazer ele funcionar daqui a pouquinho já, aqui a pouquinho mesmo, e hoje eu até tenho uma, uma breve, é, uma breve ideia, cara, porque que esse negócio aqui não funfou, porque ele deve estar pedindo, ele vai querer que eu, que eu, é, um pouquinho refreshe. Ah, o REST Framework, sim, já, é, por que é isso aqui, será? Vamos ver. Cadê? 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 Aqui. Settings. Settings, 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 settings. Isso aí. Beleza. Beleza, então, nós temos aqui, estamos aqui com, pronto a nossa, a nossa API base, agora vamos fazer o seguinte, cara, vamos, é, vamos agora criar os outros Endpoints aí, para a gente não, não se dar muito. Vamos lá, é, eu preciso de coisa de usuário, não preciso, tal, o que eu vou precisar aqui agora, na verdade, é uma API de comunicação com a minha, o meu Endpoint, lançamentos, né, lançamento, é, API, beleza? Aí, como é que, como é que funciona aqui, cara, só para vocês entenderem, aí, eu vou fazer uma coisa, que eu vou estender os Endpoints do Base Carry, certo? da API base, nós vamos estender aquele Endpoint, então, como é que a gente faz? Faz assim, ó, eu importo a API base, certo? E aí, eu faço o seguinte, ó, esporte, const, é, lançamento API, igual a base API, ponto, inject Endpoints, e aqui eu vou injetar meus, meus Endpoints, tá? É, vamos lá, quais são os Endpoints que eu tenho? Primeiro, eu tenho o Endpoint de, é, 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 getLançamentos, certo? Então, vem aqui, getLançamentos, a, builder.carry, builder.carry, é, é, essa aí, builder, ou, dito, a, can I, eu vou fazer, prelikeLencarry, igual a, API, default value, API já tenta eu vou fazer aqui, vai ser, lançamento... vai ser na verdade controle barra controle coloquei uma barra aqui no final não, então vai ser barra controle barra lançamento barra controle barra lançamento é isso aí certo agora eu preciso de uma outra de uma outra de um outro end point um outro end point aqui que vai fazer o que? agora que certinho preciso de um outro end point aqui que vai pegar os grupos get grupos grupo get vamos ver grupo beleza com isso aqui eu já consigo me comunicar com o meu o meu back-end certo? então o que eu vou fazer? eu vou exportar estes essas antes que eu configurei e aí aqui tem uma coisa que vocês precisam entender o nome aqui é get lançamentos get grupos mas aí o nome que a gente exporta é assim tem que seguir esse padrão senão não funciona é use get lançamentos carry certo? use get grupos carry pronto é isso aí certo? maravilha então aqui a gente tem a parte de do usuário do usuário dos lançamentos agora nós temos que fazer a parte de login tá? então aqui ó eu já tenho aqui um login uma parte de login aqui pronta base API e aqui vocês vão perceber uma coisa que quando eu quero fazer uma requisição que eu estou pegando dados eu uso uma um builder carry quando eu estou pegando uma requisição que eu estou enviando dados eu uso uma uma mutation e aqui da mesma forma const use login mutation igual a ao TH API certo? vamos ver acho que eu preciso de um refresh aqui logout tal vamos fazer o mínimo pessoal o mínimo para esse negócio funcionar aqui tá? show de bola então nós temos aqui já as nossas coisas praticamente funcionando API lançamento tal isso aqui é mais que o suficiente para que a nossa aplicação funcione tá? agora nós temos que fazer uma coisa que é o seguinte nós temos que criar um arquivo chamado reducers tá? e um outro arquivo chamado store esse store é o arquivo que vai ser responsável por fazer o armazenamento e o reducers é o arquivo que é responsável por agrupar todos os 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 reducers que foram essas coisas que a gente criou aqui ó ó ó os reducers certo? então vamos lá então a gente vem aqui em reducers cadê o reducers? reducers e eu vou fazer o seguinte ó vou pôr aqui ó import combine reducers certo? eu vou fazer aqui import eu tenho eu tenho é outslice user slice e essas duas APIs então eu vou fazer o seguinte ó import user reducer from barra slice barra user slice aqui eu tenho na verdade é user reducer e aqui eu tenho ao th de autenticação reducer ao th slice e aqui eu tenho é aqui eu importo a minha API port base API é isso e aí eu faço da seguinte forma eu combino todos os reducers no reducer só reducers tá igual a combine reducers user igual a user reducer auth igual auth reducer e aí eu faço o seguinte assim aí eu faço aqui base API ponto reducer patch é igual a base API ponto reducer export default reducers certo beleza aí aqui cara o que nós vamos fazer é o seguinte vou fazer aqui ó vou instalar um negócio que chama redux redux persist que ou seja mesmo se o cara desligar a máquina ligar o negócio vai ficar salvo ainda entendeu esses últimos estados eles vão ficar salvos então beleza aqui eu vou vou bichar aqui ó escalar o redux persiste e eu venho aqui dentro de store tá instalado aqui cara vamos lá copiei qual aqui ó beleza base base feito ué que condição import base 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 import base for base API é isso aí feito beleza então o nosso store aqui também tá configurado então a nossa parte de redux de configuração de comunicação agora com o nosso banco de dados agora com o nosso back end ele tá completamente finalizado beleza então agora o que que nós vamos fazer vamos fazer o seguinte agora nós precisamos de fato começar a criar os templates começar a criar os templates começar a criar os templates então a primeira coisa que a gente precisa fazer é vamos criar aqui ó um arquivo chamado um diretório chamado roots tá vamos criar aqui um arquivo aqui ó um arquivo chamado um diretório chamado roots um index a gente já tem vamos criar agora um chamado um diretório chamado componentes componentes e um diretório chamado um um certo que aqui a gente vai guardar as nossas coisas recompôs as nossas coisas então vamos instalar agora o react-don o que que o react-router na verdade o react-don-router o que que esse cara faz esse cara é o responsável por fazer os roteamentos instalar aqui parará parará o que que é cadê cadê é aqui é isso aqui que é o que é o rtm install react-router aqui nesse arquivo aqui ó nesse arquivo main é o arquivo que vai ficar todas as minhas todos os meus todas as minhas urls que vão se comunicar com o vamos fazer aqui ó importe react from react aqui eu faço o seguinte certo e aqui eu vou fazer isso aqui vamos fazer o router agora eu vou create browse-router aí aqui eu vou criar as minhas rotas tá aqui é o caminho barra e aí eu faço o seguinte isso aqui faz parte disso aqui esse aqui não vem tirar esse aqui tirar esse aqui tirar esse aqui ursist store cadê o meu store olha o meu arquivo store aqui ó isso aqui não tem aqui beleza nada que a gente não precisa show de bola o que que acontece agora cara a gente já tem uma uma rota padrão criada aqui né então ou seja se eu vier aqui agora e cadê os services aqui vamos ver aqui rodando isso aí ele tá funcionando agora o que nós precisamos fazer de fato nós precisamos fazer o seguinte ó vamos criar aqui um componente new vamos criar aqui o principal app app layout certo aqui dentro eu vou criar um negócio chamado index esse esse arquivo aqui ele vai ser o arquivo que todos os outros arquivos todos os outros arquivos vão compor em cima dele quer ver o que eu quero dizer isso aqui ó ursut index ou seja esse aqui é o layout da aplicação então tipo um dashboard tudo vai 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 vir desse dashboard entendeu vai ser tudo igual só muda aquela parte que você tá chamando entendeu from react vamos ver aqui export the front function app layout vamos ver aqui uma coisa aqui de fato a gente começa a escrever algumas coisas de html né você vai perceber que quem tá acostumado com html você vai você escreve class mas aqui no react é class name dessa forma tá isso aqui é um código de uma de um dashboard que eu tenho aqui ó beleza olha que interessante tudo todas as coisas que eu renderizar ele vai ser renderizado aqui dentro dentro desse componente outlet certo então agora eu volto aqui ó e venho aqui ó onde eu coloquei esse span ele põe aqui é import app layout aí vem aqui elemento app layout certo excelente beleza tudo certo eu acho que eu tenho que fazer uma pequena alteração alteração aqui é pra que ele funcione cadê o index.html na verdade já tá feia essa alteração excelente porque eu copiei daqui show de bola então agora o que que acontece vamos vamos dizer que eu quero criar um outro um componente aqui que é o componente que vai é só é mostrar dados aqui componente componente lançamento na verdade o container lançamento vem aqui cria um index mesma coisa os padrões são sempre sempre os mesmos sempre da mesma forma e aqui a mesma coisa import react from react export default function lançamentos e aí você vem aqui só pra mim ficar te enchendo o saco dar um return aqui é esse vai ficar te te encher o saco aqui tá que tem aí o que que a gente vai fazer a gente vai fazer o seguinte ó é eu quero que sempre que eu é abrir aqui ó sempre que eu é vou fazer assim não vou fazer direto aperte lança sempre que eu acessar a urn lançamento lançamento eu quero que ele acesse eu quero que ele acesse o elemento que eu acabei de criar ali ó que é o que é o elemento lançamento import lançamento isso aí eu quero que ele você vem e carrega esse cara pra mim aqui tá tá isso aí é isso aí é isso aí é isso aí é isso aí tá vendo ele já apareceu aqui o leo aqui ó né vou colocar aqui ali class name test fechou fechou aí agora o que acontece agora eu quero eu quero pegar lá os 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 galera pra gente pra gente economizar um tempo aqui o que eu vou fazer eu vou tirar a necessidade aqui ó de autenticação aqui como é que eu faço pra acessar lá pra eu pegar lá então os dados de lançamento olha que massa eu venho aqui ó eu faço assim import use get lançamento certo e aí eu faço assim ó const só isso cara acredita aí o que que acontece aqui ó ele 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 me passa o estado do que tá acontecendo enquanto ele tá enquanto ele tá por exemplo o que que eu quero dizer é o seguinte ele vai ele vai tentar conectar no servidor aí quando ele tá conectando ele fala assim ó tô tentando pegar os dados quando ele tiver sucesso ele fala ó mano deu certo ele tem o is error e is load tá mas nós vamos utilizar só esses dois aqui tá então o que nós vamos fazer é o seguinte aqui ó aí eu venho aqui uso esse negócio chamado use effect que é pra ele reagir quando acontecer alguma coisa e vem aqui nesse use state também use state aqui na verdade eu nem precisaria nem um dos dois mas eu vou fazer só pra vocês entenderem o que que cada uma das coisas faz tá é dados sete dados igual use state aqui então beleza o que que acontece quando o que que esse use effect faz ele faz o seguinte eu falo assim cara quando acontecer alguma coisa com as variáveis que estão dentro desse aqui ó desse colchete desse aqui eu quero que você tome uma ação então por exemplo quando acontecer alguma coisa com a variável é sucesso e is fat eu quero que você venha aqui e faça o seguinte veja pra mim se é for sucesso eu quero que você é ó vamos ver só vou dar uma dupla chicagem se for sucesso se você não tiver baixando dados eu quero que você tenha e sete dados mudo o valor daquela variável lá para os dados que você trouxe do servidor certo beleza olha que massa então olha o que que acontece aqui ó ó ó ó o que que acontece api vamos abrir o negócio aqui api barra controle lançamento tá aqui ó então eu sei que dentro de resultados vão vir esses dados aqui então o que que eu poderia fazer lembra que eu falei do tailwind lá do framework ontem então o que que eu poderia fazer posso vir aqui ó no tailwind e ver uma forma interessante de eu mostrar esses dados o que eu tenho aqui é isso aqui é uma tabela né posso pensar que é uma tabela então eu venho aqui ó componentes venho aqui e dou uma fuçada aqui vamos ver aqui uma uma forma de mostrar esses dados aqui tabela vamos ver se é uma tabela uma lista vamos ver aqui uma tabela pode ser uma tabela tabela legal eu venho aqui ó olha o que eu posso fazer eu venho aqui ó dentro do código aqui ó return copio direto certo aí aqui ó em vez de colocar usuários que tá aqui ó usuários dependendo de usuários eu posso colocar aqui lançamentos uma lista uma lista dos lançamentos do meu controle de custos certo adicionar lançamento certo aí o que que acontece agora ele tá dando nome aqui ó pra pra ele tá dando nome pras colunas então eu sei que o nome uma coluna é a data a outra coluna é o tipo se é crédito ou débito a outra coluna é a descrição a outra coluna é o valor é o valor e a outra por último aqui é o grupo certo beleza tá aqui parará 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 beleza grupo editar tá aí o que que acontece vamos lá aqui agora o que que eu pego eu venho aqui ó pego esse negócio aqui dados dados então o primeiro da lista o que que é acabou de ver eu já esqueci vamos olhar aqui dentro vou pegar aqui ó é ou não vai mano aqui então o primeiro é é date então ele vai pegar aqui tr id primeiro é date vai ser assim mesmo vai ser date depois é side e aqui eu posso fazer o seguinte ó se side for c ó se side for c escreve ali mano crédito se não escreve débito beleza aí vamos lá é depois de lado eu tenho descrição que chama nesse caso aqui description depois eu tenho valor e aqui eu ponho aqui posso aqui eu posso fazer aquele esquema lá de positivo e negativo né pra poder ficar fácil de eu enxergar aí eu sei o que eu posso fazer ó eu venho aqui e coloco faço assim ó pra você escrever uma pra você compor uma string em javascript em vez de ficar somando você faz assim ó faz rs né que é o valor correto aí você vem aqui ó valor tá e aí você faz assim se lado vezes se lado for crédito é 1 do contrário menos 1 certo? ele vai fazer aquele esquema lá e aqui cara é porque isso aqui ficou ruim vamos fazer o seguinte vamos criar uma variável aqui pra saber se é quando é crédito ou débito tá a verdade é exatamente isso aqui ó eu posso criar uma classe aqui ó isso aqui não é a melhor forma de fazer isso então falta a forma que eu quero fazer o seguinte quando for é quando for débito pra ficar vermelhinho entendeu? eu tenho aqui um arquivo um negócio que eu fiz aqui ó que aí class name cadê, 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 cadê no C aqui vou colocar aqui dentro class name export default function class name eu vou fazer o seguinte ó na classe aqui ó o texto aqui ele tava colocando um texto eu faço assim class name class names então quando o crédito quando for crédito quando for quando for crédito aí eu quero que você coloque é test traço red traço 500 500 é boa ou será? não perdeu um fraquinho red traço 500 tá ótimo do contrário do contrário coloca um este green traço 500 e aí o restante você deixa como tava tá? aqui eu tenho que fechar isso aqui fecho e fecho beleza? tá aí show de bola e a última aqui ó eu tenho que colocar mais uma linha aqui ainda o que que essa última essa outra linha faz aqui vamos pegar essa aqui essa outra linha é o grupo 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 e aqui vamos colocar tira tudo aqui Newton type e ó na Newton person vamos ver como é que tá aqui a tabelinha do cara pra gente fazer o estilo bem parecido fica legalzinho a tabela a tabela a tabela isso aqui é diferente é deixa eu ver se ele tinha que colocar aqui deixa eu ver se ele tá reclamando aqui dois returns então beleza galera aí feito isso aqui vamos abrir aqui ó navegador aqui ó então localhost 5173 barra lançamentos user gotta function peraí isso aqui isso aqui ó isso aqui ó API base aqui ó react feito tá lá tá aí uma coisa que vocês vão perceber é primeiro tá vendo que o grupo não tá vindo lá como a gente gostaria que viesse ó é local roxo 8000 barra lançamento tá vendo grupo não tá vindo lá como a gente é onde queria que ela que viesse o nome por quê? porque ele não tá é serializando o valor tá serializando somente o o o id como é que a gente resolve isso assim ó ó tá vendo aqui? a gente vem aqui e faz assim ó ó grupo é igual a a grupo serializer certo? agora se a gente vier aqui ó opa deixa eu ver aqui ó ah lançamento serializando mas peraí então é group group eu falei pra gente colocar as nomeas variáveis em inglês agora a gente vai dar um refresh aqui tá lá group só que aí a gente tem que fazer uma pequena modificaçãozinha agora tá vendo? que ele tá aparecendo o nome então a gente faz assim vem aqui ó é tarará lançamento grupo ponto name aí uma coisa que é legal vocês fazerem é o seguinte quando vocês forem tipo pegar várias variáveis assim em seguida um do outro várias propriedades cara manda um assim ó tá vendo? assim aí coloca assim ó por que? você tá falando esse essa interrogaçãozinha aqui ela testa então se tipo se ele não encontrar ele em vez de dar um erro ele substitui por um valor vazio tá? ó lá beleza? ó apareceu aqui vazio por que? porque a gente tá utilizando o redux lembra? ó então se eu ver aqui ó nos cares aqui é get entries data ele ainda tá pegando aqui ó os resultados ele não ele não consultou de novo o banco de dados entendeu? ele pegou os valores antigos por que é assim que funciona aí o que a gente faz? a gente vem aqui é reseta aqui outra coisa vamos ver se ele vai aparecer já se ele vai resetar não vamos pegar aqui então configuração do site tadam vamos ver se ele vai agora beleza tá lá certo agora uma coisa interessante seria a gente configurar esse essa essa hora aqui né essa data aqui né aí tem duas formas da gente fazer isso a gente pode fazer de uma forma é fácil eu faço de duas formas primeiro vamos fazer daqui primeiro vamos fazer via front-end só pra vocês entenderem então eu ponho aqui ó const format date igual a date tá beleza eu faço aqui ó let date new date igual a new date date aí o que eu faço aqui é o seguinte eu tenho que criar uma nova data só com os dados que eu quero lá né então eu faço assim return formatted date ponto get vamos pegar aqui eu acho que é date se eu não me engano dia mais isso aí não precisa de mais deixa eu só pôr aqui pra não é aí aqui de novo ó formatted date ponto get full get month aqui você coloca mais um por quê? porque o mês começa desde do zero tá e aqui barra é formatted date ponto get full year deixa eu ver uma coisa aqui java sempre assim galera deu dúvida javascript date beleza ó então aqui vamos ver aqui get date o que ele volta aqui retorna get date retorna o dia do mês da data específica de acordo com o local qual que é a diferença pro get date retorna o dia da semana então é o get date que a gente quer mesmo get date a gente vem aqui ó date formatted tá aí vamos ver agora se deu certo show de bola tá aí o que a gente pode ver inclusive aqui é o seguinte é vamos ver aqui ó cadê aqui é get months retorna o mês parulam 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 vai ver se tem um set não tem cara vai ser isso mesmo get o terceiro monte ah beleza gttc ar é isso aí tá se for pra pegar o nome do mês nós vamos precisar criar um dicionário e pra poder pra poder fazer isso então seria mais ou menos algo assim ó que a gente teria que criar por exemplo const 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 montnames aí a gente faz assim é eu coloco assim por exemplo deixa eu ver aqui é acho que esquisito ficar é mas beleza dá pra ser assim montname aqui aí eu coloco aqui é 1 janeiro já vou passar jansen né 2 febre 3 mar 4 ADR 5 9 6 jun jun 7 jun 8 geor 9 setembro 10 20 aniversário galera já 26 ó outubro 11 novembro e 12 dezembro certo beleza feito aqui tá errado tá beleza aí que eu venho aqui ó aqui eu faço o seguinte certo ele vai como isso aqui é um dicionário ele vai pela chave ele vai retornar o valor então muito provavelmente agora a gente voltando aqui pro nosso nossa parada aqui ó lá show né e aqui a gente deu esse espaço como se a gente quisesse fazer esse espaço pra ficar mais compacto tá aí beleza esse é o o esse é o nosso o nosso sistema aí de ir pra mostrar os dados né então galera o que eu quero mostrar o que eu quis passar pra vocês aqui é o seguinte o que eu quis passar pra vocês aqui é o seguinte que cara vocês viram que logicamente eu tenho uma proficiência na programação porque por estar programando há muito tempo mas isso é uma coisa que você vai adquirir com com o tempo né então você viu que utilizando as ferramentas corretas não é muito difícil tá e honestamente aqui eu deixei pra vocês aqui cara coisas que realmente vocês demorariam muito tempo pra poder conseguir tipo um código pronto aqui que você pode utilizar como base tá e aí esse código eu vou subir ele no repositório do GitHub tá e vai ficar disponível pra vocês só tem uma única condição desse código pra vocês acessarem esse código esse código eu só vou acessar pras pessoas que fizerem lá a inscrição pelo link aqui do BrainTrust pra abrir a conta então não faz sentido né você vai 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 utilizar isso aqui pra quê né então fez a inscrição lá abriu a conta lá no BrainTrust eu é eu vou receber o e-mail falando que vocês receberam e aí é só me deixar uma um deixa um comentáriozinho aqui no no YouTube falando ó abri minha conta lá e aí eu já te te respondo e te dou permissão lá no no GitHub fechou galera eu espero do fundo do coração ter ajudado vocês tá como alguém me ajudou um dia e é isso aí tamo junto vamos até uma próxima aí a gente melhorar um pouco esse código trazer mais coisas pra vocês pra ajudar nessa jornada e é isso aí deixa aquele like aí curte compartilha manda pra outras pessoas porque isso aqui isso aqui realmente transformou a minha vida e eu espero que transforme a minha vida de vocês beleza galera tamo junto aquele abraço aquele abraço